Olha, o cara surtou num motel, o cara surtou, parece que o cara quebrou tudo, ele queria passar por aquele buraco onde a mulher chega com a conta, né? Aquele buraco, onde bota o prato de comida, Periquito? Periquito não sabe, quem é que sabe aqui no estúdio? Gerson sabe, né? Aquele buraco onde bota o prato, se o cara queria passar por ali, imaginem a loucura, estava muito doido, não sei de que, que foi o que ele bebeu, usou, e ele está chegando aonde agora? Upa da San Martín, Upa da San Martín, Dani está onde? Está chegando no motel, a polícia está no motel? Como é que está a situação lá? A polícia está no motel, Dani está no trânsito, cadê Dani? Está me ouvindo aí, Dani? Dani está chegando aí, já está em São Caetano, né? Já está na frente, na esquerda, imagem ao vivo na Upa, direita, nós temos aí a situação, pronto, o cara vai descer agora na cadeira de rodas, cadeira de rodas aí, ó. Ao vivo, parece que ele foi para um motel com a mulher, não sei o que foi que ele usou, não sei, foi cachaça, foi o quê? Foi o pó branco, foi o pózinho branco, não sei, não estava lá, não vi. Então, não sei, mas que ele estava muito doido, estava, saiu quebrando, foi tudo. Imagine, queria passar pelo local onde a mulher ali chega com a comida, periqueta. Imagine, hein, Wilton? Wilton conhece, sabe? É, bota a imagem aí, me tira do ar, bota a imagem, bota a imagem aí do cara. Bota a imagem do cara aí, ao vivo agora, 12 horas mais 8 minutos, chegando na Upa da San Martín. O pessoal está tendo trabalho ali, viu? Já tomou o medicamento na veia, está mais calmo. Tomou o quê? É. Vai descer agora, vai descer. Quem é esse rapaz aí tomando um cafezinho? Está tomando um cafezinho, é. Está na hora de descanso. É isso aí, irmão. Mas tem que assistir Juca, viu? Ele está acompanhando o Rami aí, ao vivo. Um abraço, Sargento Adroaldo, da 17ª Companhia, acompanhando também aí, ao vivo, a Lojuca. Avança mais um pouquinho aí, Rami. O cara já está na cadeira de rodas. Está mais calmo, né? Está mais calmo, está mais tranquilo. Aí, está na cadeira de rodas. Cuidado, viu, Rami? O de ontem queria bater no guarda municipal. Esse aí pode levantar da cadeira e partir para cima de você, viu? Cuidado. Cuidado. Pronto. O Dani está chegando. Cadê o Dani? O Dani está perto, né? Tudo parado aí, hein, Dani? São Caetano agora completamente parado. O bairro está parado. Engarrafamento pesado aí. Cadê o Dani? Dani? Dani, me ouve? Oi, Juca. Vamos lá. Agora te ouço, sim. A gente está aqui, está em engarrafamento, mas já estamos pertinho deste motel onde aconteceu essa confusão. A população ficou assustada, viu, Juca? Logo que este homem começou a quebrar tudo dentro do quarto do motel, o pessoal imaginou o quê? Imaginou que ele estivesse agredindo a mulher que estava com ele, querendo matar a mulher. Esse foi o primeiro pensamento que veio à cabeça aí do pessoal, né? Só que depois ficou constatado que realmente este homem, ele acabou ficando descontrolado depois de usar drogas, né? Ao que tudo indica. Foram relatos de pessoas que estavam lá, nosso motel Juca esteve lá mostrando tudo com exclusividade. Parece que este homem usou drogas alucinógenas, acabou quebrando até o ar-condicionado do quarto. Quebrou tudo que ele viu ali pela frente do quarto e ele, como você já adiantou, Juca, ele queria passar por aquele espaço pequeno ali, né? Onde o pessoal entrega comida, entrega as bandejas ali para o pessoal que está dentro do quarto do motel. Confusão que aconteceu, o pessoal do motel não pode ficar no prejuízo, né, Juca? Este homem vai ter que arcar com esse prejuízo. A polícia foi acionada, está aqui no motel, a gente está pertinho já, assim que eu chegar, Juca, eu vou te chamar novamente, viu? Já estamos perto. Questão de minutos aí para a gente chegar, para a gente apurar, vamos ver se eu consigo conversar com a mulher ou então com o pessoal, né, que presenciou tudo, o pessoal do motel. Vamos ver se eles querem falar e se de repente também a gente consegue mostrar até como é que ficou a cena aí, depois desse homem se descontrolar, Juca. Olha, a gente está chegando aí, já estamos nas proximidades do motel aí com o Dani, o Samu está em atendimento, meu amigo Wanderson do Samu, um abraço. Parabéns a essa turma do Samu que trabalha muito, 24 horas aí, né? Então, olha só, o Samu foi acionado, já está na UPA da São Martins, o rapaz vai receber atendimento. E cadê a mulher dele? Vou saber de Dani aí, que ela vai chegar no motel, vai procurar mais informações. São Caetano, esse horário é assim, não adianta, meio-dia, uma da tarde, é tudo parado. O povo bota carro de um lado, bota do outro, ônibus desembarca o povo no meio da rua, não para. É agonia, isso aí é agonia, São Caetano é isso aí. A gente está buscando mais detalhes aí, olha, aí é o hotel, aí é o hotel. Ô Dani, ó o rapaz, é a polícia civil aí, Dani, polícia civil, Dani, aí. A polícia civil está saindo agora do motel. São investigadores da quarta delegacia. A polícia foi chamada para essa ocorrência. Estou preocupado, eu quero saber da mulher, viu? O que foi que houve com a mulher? Cadê a mulher? A mulher do cara. Ele surtou, quebrou tudo, quebrou tudo. Ar-condicionado, ele queria sair pelo buraco, onde chega ali com o prato. O que foi que houve, Dani? Olha, Juca, eu conversei aqui com algumas pessoas, a gente chegou agora, eu consegui apurar aqui algumas informações. Parece que esse homem estava sozinho no quarto, viu? A informação é essa. Ele chegou aqui no motel ontem à noite, usou drogas aí provavelmente à noite toda, chegou hoje de manhã, ele surtou. Depois de usar aí essas drogas. A informação é que ele estava sozinho no quarto, aqui no motel. Ninguém quer passar mais detalhes sobre isso, mas já consegui confirmar que este homem estava sozinho. Acabou quebrando tudo dentro do quarto, quebrou o vidro, quebrou o ar-condicionado. A gente mostrou aqui, né, nesse instante, o Moto Juca mostrou a movimentação de ambulâncias do SAMU, que levaram esse homem aí para receber mais atendimentos, mas a informação é essa. Que ele veio para esse motel aqui em São Caetano, entrou aqui ontem de noite sozinho, parece que passou a madrugada toda usando droga. Agora eu não sei o que foi que ele usou, viu, Juca? Não sei se ele usou aí êxtase, LSD, tem até cogumelo, né? Eu sei que ele, como a gente fala no popular, estava vendo o bicho. Começou a quebrar tudo, começou a gritar, queria passar por aquele espaço que a moça entrega a bandeja com a alimentação, o pessoal ficou desesperado, chamou a polícia militar, a polícia civil também esteve aqui para poder fazer uma avaliação, fazer a perícia no quarto também, porque este homem vai ter que arcar com este prejuízo. O dono do motel está aqui, o gerente está aqui, eles não querem gravar entrevista, não querem passar mais detalhes, mas o que a gente conseguiu apurar agora aqui na chegada ao motel foi isso, que este homem estava sozinho. Como eu falei, inicialmente, quando o pessoal daqui ouviu o barulho, a gritaria, porque foi muito alto o barulho, o pessoal achou que era briga de casal, achou que o homem queria agredir a mulher, mas não, isso não aconteceu. Na verdade, este homem teria surtado e quebrado tudo dentro do quarto e agora me veio aí a informação de que ele estaria sozinho neste motel aqui em São Caetano. O pessoal ficou assustado, viu, Juca? Sem mostrar o rosto, sem mostrar o rosto, foi uma confusão e tanta. A senhora chegou a ouvir alguma coisa? Não, não cheguei a ouvir nada, não. Mas soube da confusão? Eu só ouvi só o carro da polícia aqui parado, só. O que foi que chegou para você? Rapaz, disse que ele tinha brigado com a mulher, mas até então não tinha entendido nada, entendeu? Mas agora eu fiquei sabendo que ele estava sozinho por você, então não posso informar nada. Mas inicialmente chegou a informação de que ele estaria com a mulher, né? É, mas eu não posso informar se ele realmente estava, entendeu? Esse motel aqui é muito movimentado? Você que trabalha aqui perto? Rapaz, eu trabalho aqui do lado, às vezes entra aqui sem algumas pessoinhas, entendeu? Então, é bem movimentadinho. Tá bom, obrigada, viu? É isso, a moça que trabalha aqui perto, a gente está ao vivo. O pessoal quer falar com a gente? Que a gente está ao vivo agora. Será que ele consegue vir aqui fora para a gente conversar? Porque a gente está ao vivo. É o pessoal do motel aqui, do motel, que está chamando, viu, Juca? Eu não sei do que se trata, eu não sei se ele quer falar. A gente está ao vivo? Certo. Você só me confirma uma coisa, você sabe se drogas foram encontradas lá no quarto? Não foram encontradas drogas, ele estava sozinho. Estava sozinho e é com o neto, porque ele matou alguém não sozinho. Certo, a gente está passando a informação correta, que ele estava sozinho. Ele chegou ontem de noite? Foi, chegou ontem de noite. Certo, tranquilo. Como é que está lá o quarto? Todo quebrado, né? Sem mostrar o rosto, vem cá falar com a gente, sem mostrar o rosto, só para poder a senhora esclarecer essa informação, porque inicialmente chegou aqui a informação, licença, inicialmente chegou a informação que parecia que ele queria matar a mulher, quebrar a mulher, mas ele estava sozinho, não é isso? Estava sozinho, não procede, ele estava sozinho. E ele está bem? Como é que ele estava aqui? Ele foi levado pelo pessoal da SAMU, bastante. Bastante machucado, né? Bastante machucado. E o que ele gritava, o que ele falava? Não falava coisa com coisa, só dizia que ele era autoridade, que ele era polícia, que ele era colega. Infelizmente é a droga, acabando com o ser humano. É isso, a polícia esteve aqui, como é que está a situação do quarto lá agora? Todo quebrado, destruído. Prejuízo para vocês? Bastante. Muito sangue lá? Muito, bastante sangue. Muito sangue mesmo. E agora esse prejuízo aí, como é que vocês vão fazer? Infelizmente a gente vai prestar a queixa, que é o que a gente tem que fazer agora, no momento, e a gente normalmente não sabe como vai resolver a questão do prejuízo. Imagina um susto para vocês, hein? Ele começou a gritar, foi isso? Para a colega, né? Eu estou aqui só dando apoio, mas a colega ficou bastante nervosa. Assustada, como não fica, né? Assustada até de intervir, porque ele podia vir para cima dela, né? Sim, com certeza. Com certeza. Olha, Juca, a gente tem uma foto aqui, deixa eu sair aqui, a gente tem uma foto aqui da situação, de como ficou o quarto aqui. Mostra aqui, por favor. Olha, não sei se dá para ver direito, mas o quarto estava com muita mancha de sangue no piso, e também aí no lençol, eu não sei se dá para ver direito, mas temos aqui a imagem de como ficou o quarto. Então, eu vou tentar mandar para vocês a imagem. Mas é isso, o pessoal ficou muito assustado, Juca, porque realmente ele poderia agredir as funcionárias daqui, né, do hotel. A informação é que ele queria passar por aquele espaço pequenininho, onde vocês entregam a bandeja, a comida? É, pela caixinha. Ele estava tentando passar pela caixinha. Mas os policiais chegaram e conseguiram acalmar ele. Sem mostrar o rosto, Cacau, mostra aqui. Aqui está mais escurinho, né, o sol não atrapalha. Sem mostrar o rosto, vem aqui, Cacau, por favor. Vamos mostrar aqui a situação, ó, sem mostrar o rosto delas. Aqui está escuro, talvez dê para ver melhor, mas essa é a situação aqui do quarto, ó, do quarto do hotel. Essa é a situação aqui, ó, o quarto todo manchado de sangue. Lençol, colchão, o piso também, tudo quebrado na parede. E o pessoal daqui do hotel está bastante assustado, a gente entende esse momento, né? Elas disseram que chamaram a polícia, porque ficaram com medo dele ir para cima das funcionárias. Tudo isso hoje pela manhã. Olha quanto sangue no chão deste hotel. Olha quanto sangue espalhado aí pelo colchão e também pelo chão aqui deste motel. Deixa eu pegar mais informações aqui com a moça. Ela não quer se identificar. A gente não está mostrando o rosto, não, minha amiga. Mas só me tira uma dúvida. Essa gritaria começou hoje de manhã ou ontem de noite? Oito horas da manhã. Começou a gritar dentro do quarto, bater, quebrar as comandas dentro do quarto, porta, dizendo que era a polícia. Mas ele é vigilante. No documento dele tem como ele é vigilante. E ele já esteve aqui outras vezes? Vocês sabem dizer? Já? Já teve? Já teve, já é cliente do hotel. Já teve outras vezes. Certo. E vocês sabem alguma informação a mais sobre ele? Algum parente apareceu depois que ele teve esse surto? Não apareceu parente nenhum. Não apareceu? Nenhum, nenhum. A polícia até perguntou a ele, mas ele disse que estava sozinho. Que não tinha ninguém. Quando a polícia chegou, ele ainda estava alterado? Estava. Dentro do banheiro, trancado, quebrando o vaso do banheiro. Quebrando o vaso. Ele gritava o quê? Ele gritava um bocado de coisa, chamando o nome de outras pessoas, dizendo que era a polícia. É, com certeza. A polícia só não achou nenhuma droga dentro do quarto. E com ele a polícia encontrou? Não, também não. Nem na mochila. Ele tinha uma mochila, mas não tinha nada. E das outras vezes que ele esteve aqui, ele nunca fez nada parecido? Não, a primeira vez. E ontem à noite, quando ele chegou, ele foi educado? Ele tratou todo mundo bem, normal? Como é que foi? Foi, tratou todo mundo bem, normal. Dani, me escutando, me ouvindo? Não tinha nada diferente. Foi agora de manhã, que ele ficou assim. Muito obrigada, viu? Obrigada. A gente pede licença aqui. É isso, Juca. Eu escuto você sim, Juca. Essa é a informação que a gente conseguiu aqui agora no motel. O pessoal não quis passar mais detalhes, mas esse homem estava sozinho e começou a gritar por volta das 8 horas da manhã, Juca. Ô, Dani, você agora vai pra Fonte Nova.